Falando da segurança interna, ele falou corpo de bombeiros, a vistoria completa para trazer segurança para todo mundo que vem curtir aqui no Feste Verão. Eu estou aqui do lado com o Major Alexandre, ele representa o trânsito, a SMTT de Aracaju. Só um instantinho, a gente vai conversar sobre como você, Fulian, você que vem curtir o Feste Verão vai poder chegar com tranquilidade aqui. Mas antes, vamos ao recado da Sassel. Feste Verão Sergipe 2019, a gente está aqui na área, na estrutura, toda a montagem, última preparação, últimos ajustes para a festa que começa hoje. Vai ser bom demais, Diego Barro já trouxe tudo sobre a segurança interna com o corpo de bombeiros. Vamos falar agora sobre trânsito, estou aqui com o Major Alexandre da SMTT. Major, as pessoas, há sempre a recomendação da SMTT é que venha em transporte coletivo, em ônibus, que deixe o carro em casa, mas de qualquer forma a SMTT vai estar presente aqui nas ruas, nas imediações para orientar o trânsito. Perfeitamente, boa tarde a todos. É um evento interno, não ocupa tanto as vias, nós não temos grandes desvios ou bloqueios de trânsito. As vias aqui localizadas em frente ao evento, elas estarão funcionando normalmente. O que ocorreu foi um reforço na sinalização dessa via, no intuito de melhorar a proibição dos veículos estacionados na via, para a questão da mobilidade das pessoas que chegam ou que saem do local. Para aquelas pessoas que vêm com seus veículos, a gente orienta o que chega em cedo. Se programem, um grande estabelecimento comercial disponibilizou o seu estacionamento logo em frente, para que coloquem os seus veículos. E para as pessoas que não têm nada a ver com o evento, que evitem a região. A gente entende que é uma aglomeração de pessoas grande, a quantidade de veículos também relativamente grande que virá para o evento. E aquelas pessoas que não têm a ver, possibilitem, têm a possibilidade de fazer um outro trajeto no momento da festa. Mas de qualquer forma, fiscais, agentes da SMTT vão estar aqui para orientar o trânsito, inclusive para as pessoas que vêm para a festa e essas pessoas que precisam transitar entre uma região e outra. Perfeitamente. Os agentes de trânsito, no início da noite, já estarão trabalhando até o final da festa. Alguns também orientando a questão dos pontos de táxi, que estarão disponibilizados, dois pontos aqui em frente ao evento. Os agentes estarão presentes para fazer essa travessia das pessoas. A gente orienta que faça a travessia de forma segura, somente no momento correto. E utilizem uma faixa de pedestre ou as faixas de pedestre que aqui à frente estão. De quantos agentes a gente está falando que vão trabalhar logo no final da tarde de hoje até o final da festa, Major? E de que forma eles vão trabalhar? Eles vão trabalhar apenas com os veículos ou vão trabalhar também nas vias? Isso. Nós estaremos com 12 agentes de trânsito por noite dispostos aqui na via. A questão da SMTT, ela faz a questão da mobilidade, do fluxo de veículos. Os agentes estarão justamente para proibir essa parada em local indevido, que é a parada do veículo no local proibido, que faz o travamento do trânsito. Assim como auxiliar de forma segura a travessia dos pedestres, que aqui vem para assistir a festa. A SMTT sempre trabalha em conjunto também com a Polícia Militar, Polícia de Trânsito, né? Orientando também o trânsito e as pessoas que se dirigem para cá, para que, geralmente nessa festa, as pessoas que consomem bebida alcoólica normal. Qual a orientação da SMTT nesse sentido? Isso. A questão de festas está relacionada sempre com a questão da ingestão de bebida alcoólica, né? A gente bate sempre na mesma tecla, ingestão de bebida alcoólica, em hipótese alguma deve ser feita. A parte da Polícia Militar, com certeza, terá fiscalização. Então é interessante que nem pensem em beber. Se vier curtir a festa, venha de outro tipo de transporte, mas dirigir em hipótese alguma. O chamado motorista anjo, né? Ou um transporte coletivo, ou aquelas vans que são alugadas, para que todo mundo possa curtir a festa, que é uma grande festa, uma festa com alegria. Claro, aqui dentro do espaço as pessoas consumirão bebida alcoólica, mas na volta para casa sempre ter esse motorista anjo. Perfeitamente. Não tem motivo para dizer que não teve ninguém nem para trazer ou para levar outro tipo de transporte. Hoje tem muitas alternativas e a questão é a orientação realmente e a consciência de não beber, importe se alguma, caso venha dirigindo para o evento ou até na saída, que é um momento muito crítico. Muito bem, estamos aqui com o Major Alexandre, ele é representante, diretor de trânsito, coordenador de trânsito da SMTT de Aracaju, falando sobre a orientação do trânsito, principalmente aqui na área, nas vias bem em frente, onde vai ocorrer o festa de verão, para que os pedestres, as pessoas, possam se dirigir normalmente para cá, possam curtir a festa e as pessoas que não vêm para a festa possam transitar de uma região para a outra, sempre com a orientação da SMTT de Aracaju. Major Alexandre, muito obrigado, as suas últimas orientações para quem vem curtir a festa. Isso, a gente pede a compreensão das pessoas que deslocaram os seus veículos, utilizem-se de segurança, aquelas mesmas recomendações que a gente faz. Venha com tranquilidade, venha curtir a festa, cheguem e saia com tranquilidade, que tudo dará certo, com fé em Deus. Muito obrigado, Major, boa tarde para o senhor.